No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a ordem da execução O branco molha no meu rosto Que eu rependo os meus pecados Me vi mover sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo a me desesperar Chegou um soldado, tirou as correm Se falou pra mim Você vai se livrar da morte É meu dia de sorte Mas você pode ir E ele disse, vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer no seu lugar Eu era um criminoso E ele era sempre pegado Eu estava sendo sofrido E ele sendo condenado Eu era uma malícia E ele era sem maldade Eu era uma mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Eu sofrendo a me desesperado Chegou um soldado, tirou as corremes Se falou pra mim Você vai se livrar da morte Você vai se livrar da morte Eu era um criminoso E ele era sempre pegado Eu estava sendo sofrido E ele sendo condenado Eu era uma malícia E ele era sempre maldade Eu era uma mentira E ele era uma mentira Ele era uma mentira E ele era uma verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era uma rama Eu era um criminoso E ele era sempre pegado Eu estava sendo sofrido E ele sendo condenado Eu era uma malícia E ele era sempre maldade Eu era uma mentira E ele era uma mentira Ele era uma mentira E ele era uma mentira Ele era uma mentira E ele era uma mentira E ele era uma verdade Eu estava em plena guerra E ele era uma mentira E ele era uma mentira Motherless Motherless